Opa, tudo bem? Aqui é o Thiago Linhares, eu sou o coach e hoje eu vim trazer mais uma dica pra você ter sucesso e você ser uma pessoa de sucesso. Vou falar de quebra-cabeça. Mas Thiago, o que tem a ver sucesso com quebra-cabeça? Eu desafio você verdadeiramente a comprar um quebra-cabeça, a montar um quebra-cabeça desse igual aqui de 5 mil peças do Romero Brito, por que não? Eu tive vontade de comprar esse quebra-cabeça depois que eu li uma pesquisa feita com crianças de 10 anos, que mensurava e media o que acontecia com algumas crianças que viam um quebra-cabeça desse super difícil e falavam Caramba, que dificuldade! Eu acho que nós nunca vamos conseguir montar e logo desistiam de montar. Por outro lado, foi percebido e observado nessas crianças que adoravam dificuldade, elas adoravam coisas difíceis, elas adoravam em superar barreiras. Mas e qual a relação do sucesso com o quebra-cabeça dessas crianças? A grande sacada foi percebida anos mais tarde, quando essas crianças se tornaram adultos. Eles foram verificar o que tinha acontecido com aquelas crianças que logo desistiram, logo desistiam de montar o quebra-cabeça e achavam muito difícil. A grande maioria dessas crianças não tinham tanto sucesso quanto as outras, elas iam de médio baixo sucesso nas suas vidas. Por outro lado, aquelas crianças que adoravam dificuldade, que falaram, caramba, que massa esse quebra-cabeça, nós adoramos desafios. Foi percebido nelas que elas tinham muito mais sucesso, elas tendiam a ser adultos já de médio a superior grau no quesito sucesso em relação às outras pessoas. O que aconteceu? A grande sacada é que a grande maioria das pessoas não percebe o que tem na frente delas. Como assim, Tiago? Me explica melhor isso. Se você montar um quebra-cabeça de 5 mil peças, você vai perceber o quão difícil é, o quão desanimador é. Por quê? Ele envolve muitas coisas, entre eles organização, estratégia, rotina, você tem que ter todo um planejamento, uma estrutura toda pronta para montar, principalmente uma palavrinha chamada resiliência. A resiliência é algo muito importante, principalmente para quem quer ter sucesso. Observa-se que somente ter talento não é o suficiente. Observa-se que resiliência e persistência são fatores chaves para quem quer ter sucesso na vida. Eu gostaria de te desafiar a comprar um quebra-cabeça e montar com sua filha, com sua esposa, com seu marido, com todos os seus primos, não sei. E ver, né, e aprender um monte, pois 5 mil peças, gente, é super difícil. E eu gostaria aqui de trazer num próximo vídeo esse quadro todo montado. A grande sacada é que as pessoas querem um quadro de 5 mil peças, mas não querem montar. Não querem passar pelo processo dia a dia de ter que montar peça a peça. As pessoas querem o sucesso, querem obtê-lo, mas não querem ter que dia a dia, passo a passo, tê-lo que fazer, ter que lutar, ter que correr, ter que suar. Te desafio de hoje em diante a ter mais resiliência, mais persistência e quem sabe comprar um quebra-cabeça do Romero Brito. Deixe aqui seu comentário, sua curtida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que isso possa verdadeiramente ajudar outras pessoas. E que você possa se tornar um ser humano melhor, beleza? Forte abraço, tamo junto nessa, valeu!